Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre a nova RTX 3060, novo chip lançado pela NVIDIA no mercado para gamers de PC desktop. Os testes já estão disponíveis em todos os canais, em todos os sites que você pode encontrar mundo afora e nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre algumas coisas que estão rolando aí no mundo do hardware, preços bizarros e algumas indicações ainda mais bizarras que estão fazendo por aí. Então se inscreve no canal para você continuar recebendo esse conteúdo de qualidade, clica no sininho para receber todos os vídeos porque o YouTube não está entregando o vídeo para a galera, me segue lá no Twitter, baixa a extensão do Prime Consciente para ajudar o seu battle. Se você for comprar uma Super RTX 3060, links na descrição para você comprar uma tela baixa, só que está de indisponível e também o Happy One Futebol para você ficar vendo tudo o que rola no mundo da bola, tudo o que aconteceu ontem no título roubado do Flamengo porque aquele lance do Internacional foi pênalti, o Ramiro deu o carrinho com os dois braços abertos, pênalti claro, Nadine Basto falou que foi pênalti claro, você pode conferir tudo lá no Happy One Futebol. Bom, vamos lá pessoal, a NVIDIA lançou no mercado um novo chip RTX 3060 com 12 GB de memória principal, de memória VRAM e 198 bits de barramento. O problema dessa placa é que ela tem um desempenho baixo se comparado a uma RTX 2060 Super e uma 2070, ela fica ali entre as duas, entre a 2070 e entre a 2060 Super, que eram placas que você encontrava aqui a 2070 por cerca de 2700 reais, eu trouxe modelos aqui da Game Ward para o canal, na época recebi da Terabyte e era uma placa interessante que eu indiquei e cheguei a recomendar aqui RTX 2060, que fica ali uns 5 quadros, talvez abaixo dessa, 5 quadros, 10 quadros talvez, 5 quadros e fica a RTX 2060 Super, cheguei a recomendar aqui por cerca de 1600 reais o modelo Mini, tudo bem que era o modelo Mini, mas o modelo comum ali da RTX 2060, RTX 2060 você encontrava por cerca de 2000, 2200, cheguei a recomendar RX 5700 XT aqui no canal por 2000 reais na Terabyte e agora a NVIDIA vem com essa nova RTX 3060 que chegou aqui no Brasil custando na Terabyte 4.700 reais o modelo da Game Ward. Eu não sei até onde a NVIDIA tem culpa no cartório, acredito que não muita, por conta dos preços terem disparados, né? O pessoal fala, algumas pessoas, o PCS tem uma pica, cara, ele fica tentando descobrir qual o motivo das paradas estarem, cara, é a mineração, é a fábrica da Micron que queimou, é os HD da Seagate que agora tá virando SSD, os caras, é o Nióbio, o cara sempre fica procurando, então ele entra em todos os canais, vê todos os vídeos de o preço vai cair hoje? O preço vai cair amanhã? O que vai acontecer com os preços? É hora de comprar a placa de vídeo? É não sei o que lá, Bolsonaro interferiu na presidência da NVIDIA e derrubou o preço do Bitcoin? Então é um monte de palhaçada, a única coisa que você precisa saber é que o mercado tá louco, tá todo mundo louco, tá todo mundo doido, né? Principalmente os caras que estão pagando caríssimo nessas placas, né? Eu não consigo fazer isso, né? Ainda mais que não tem muito jogo interessante aí pra PC e pior, pior, na minha opinião, que você dá 4.700 numa placa, num pedaço de computador, né? Podendo comprar um videogame, que tudo bem, é outro assunto, porque os videogames também sumiram do mercado, é você pagar lá o que tem muita gente recomendando, R$1.500, sei lá, R$1.800 numa GTX 1050 Ti, né? E eu tenho visto isso por aí, né? Tenho visto gente falando que... Não, olha aqui, na Steam, as placas mais usadas e tá subindo, é R$1.050 Ti. Porra, R$1.050 Ti, cara, era tão merda que eu só recomendar era assim, Olha, cara, é o mínimo, se você quiser ver um jogo rodando no teu computador, rodou, né? Você vai ter que diminuir o gráfico lá, vai ficar de pescismo, talvez tenha que diminuir a resolução de 1080p, é uma coisa terrível, né? Era uma placa que era ruim quando foi lançada, a RX 470 era o mesmo preço, sei lá, mais barato, e era melhor que essa porra, e depois ver a RX 570 também, que era melhor, Tem também a RX 650, que o pessoal fica querendo empurrar, não, mas tem o NVInk, NVInk é o cacete, aquela porra é uma merda, né? Não faz diferença nenhuma, praticamente, faz diferença nenhuma, e você não vai comprar uma placa só por causa da porra do NVInk, né? Então, as placas estão caras pra cacete, o mínimo que eu recomendo, né? O mínimo que eu recomendo, e essa é uma placa muito boa, né? Eu não posso negar, porque não tem os problemas que as placas da AMD tem, eu ainda vejo muita gente reclamando de tela preta, de drive da AMD, não posso afirmar que isso aconteça, porque eu não uso diariamente aqui, passei a usar NVIDIA, e acho a NVIDIA muito melhor, então a placa que eu recomendo, o mínimo, é uma 1660 Super, né? Que ela acabou tomando ali o lugar da 1660 Ti. E pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma ideia, você pagava uma 1660 Super, acho que cerca de mil reais, então, se eu não me engano, tem um amigo meu que comprou, o Ragnar, do Mayer, ele comprou uma 1660, por mil reais na Black Friday, de 2019, talvez, acho que foi 2019, e eu cheguei a vender, a Gigabyte enviou pra cá, eu fiquei com duas placas iguais, né? 1660 Super e 1660 Ti, que era basicamente a mesma coisa, e eu vendi, acho que, por 800 reais, aquela placa lá, você não segue o Baltar, você perde essas paradas, né? Fica vendo aí, a galera vender as paradas cara pra cara, a galera recebe uma porrada de placa, e quando vai vender, vende mais caro que é a loja. Ah, aqui no Baltar, meu filho, é preço do desapego. Então, eu vendi bem baratinho lá, a placa de vídeo, e tenho ainda aqui, a 1660 Super, que aí é muito boa. E a 1660 Super, você consegue jogar em 1080p, tudo tranquilo, você consegue jogar um Call of Duty lá, pelo menos eu lembro que eu testei o Call of Duty, o Black Ops, aquele que é bom, sem ser esse Guerra Fria aí, que é uma merda, testei a campanha, na época, não lembro se eu testei o Warzone, acho que nem tinha o Warzone ainda, e eu consegui rodar quase em 4K, com tudo no máximo. Tem um vídeo aí no canal, se você procurar o vídeo aí, da 1660 Super, foi a Galaxy que enviou na época. É uma placa ok, boa, né? Mas, hoje em dia, você encontra ela, pô, é muito caro, está 2 mil e por cacetada, 2 mil e por cacetada, então, o mercado está completamente doido, completamente doido, e o que eu acho, pelo menos é o que eu faria agora, as paradas estão assim, eu não vou comprar nada, eu não vou comprar o Xbox Series S, por exemplo, na minha opinião, a galera acha que não, porque não, que isso é uma merda, porque no meio da geração, que não sei o que, blá blá blá, eu acho interessante, o cara não tem nada, compra um Xbox Series S, só que o preço do Xbox Series S, que estava 2.700, que foi anunciado, que ele foi lançado por isso, você já não encontra mais, quando começar a aparecer em lojas oficiais, provavelmente vai vir com o preço oficial, 2.799, 2.800 reais, e por 2.800 reais, você compra só uma 1660 Super, que tem a mesma, basicamente ele é o mesmo desempenho, e não tem o Ray Trace, pelo menos o Series S tem o Ray Trace, não sei se funciona, mas pelo menos tem, então, diante de um mercado que está completamente louco, que as pessoas perderam completamente a cabeça, caralho, o que você faz? Foda-se, eu não tenho nada, eu já não tenho nada, então vou continuar não tendo nada, pelo menos eu penso assim, eu já tenho o meu Playstation 4, eu fico com o meu Playstation 4, eu já tenho o meu Xbox, fico com o meu Xbox, já tenho a minha placa de vídeo, que é sei lá, uma RX 570, uma 1660, uma 1060, uma 1080, fica com a porra da tua placa, porque ela roda a porra toda, ela roda a porra toda, tu vai ter que diminuir o gráfico, agora fica um monte de gente, os caras postando lá, assustado, nossa, mas a 3.070, apareceu uma 3.070 na Kabum, por 11.000, né, que foi, teve um cara que postou um vídeo ontem, e eu vi muita gente comentando nos grupos do YouTube, 3.070 por 11.000, foda-se, você vai comprar? Vai ter algum idiota que vai comprar, foda-se lá, o cara comprar pra minerar essa merda, os caras ficam igual, o cara vai lá e compra, no lançamento da, todo mundo sabia que a porra do Bitcoin, uma hora ou outra ia subir, desceu, vai subir, depois vai descer, agora tá descendo, aí a mineração cai, os caras começam a vender as placas no desespero, porque os caras só agem no desespero, então daqui a pouco vocês vão ver esses caras aí, que comprou 3.080, 3.070 por 8.000, querendo se desfazer dessa porra, porque o cara vai ficar com duas lá, então o cara vai ficar minerando aquela porra lá, sei lá cara, nem o fargado de luz também aqui, o cara fica minerando ali de graça, comprou a placa pra minerar, eternamente, mas é fato que se essa porra começar a cair, as placas vão aparecer inundando o mercado, igual aconteceu com o RX 570 e 580, então fica na tua, né, RTX 3060, ignora, não é a mesma merda, agora tem o Resizable Bar, vai começar a aparecer vídeo aí, Resizable Bar, não, agora você tem o Resizable Bar, cara, que não vai sair provavelmente, eu perguntei lá pro Zybert, ele falou que por enquanto, e não tem planos pra lançar, pra série 2000, tudo que tava saindo pra série 3000, tava saindo pra série 2000, mas, por conta de questões, micro arquitetura, não é possível botar o Resizable Bar, na RTX série 2000, então cara, é complicado, só tem jogo ruim aí, principalmente no PC, talvez aí venha um desgone, mas eu acredito que a tua placa vai rodar tranquilamente, se você tem alguma coisa hoje, e se você não tem, cara, espera acabar essa loucura, o dólar não vai ficar 5,30 pra sempre, acredito eu, porra, vai chegar o que, 6 reais, 7 reais, não sei, mas, me parece que tá tudo muito alto, e não é o momento de você comprar essa porra, e muito menos ficar perdendo tempo, pesquisando se o preço vai cair, ou se vai subir, entendeu, se você quer comprar parada, olha lá de mês em mês, porra, aumentou, não vou comprar, diminuiu, faz a tua análise aí, e vê o que vale a pena, RTX 3060, mais do mesmo, placa pra você ignorar, assim como, tá sendo quase tudo, no mercado do PC, e também, dos consoles de nova geração, porque jogo novo, não tem, você tá trocando a placa de vídeo, nos consoles, você troca a placa de vídeo, pra jogar os jogos velhos, igualzinho, no PC, né, trocou, a gente zoava que o, o cara persista, ele trocava, a placa de vídeo, pra jogar o, o Witcher em, jogou o Witcher em 720p, depois jogou em 1080p, depois jogou em 1440p, agora vai jogar em 4K, é a mesma coisa no console, então vai jogar lá, é o Witcher, em 4K, com os consoles de nova geração, mas tá vindo um Hatch Clank, aí a gente vai vender aqui, no link do canal, pessoal, é isso aí, coloca aí nos comentários, o que vocês acharam, desse lançamento, da Nvidia, e dessas loucuras, pra mim, não vale nem um pouco a pena, é uma placa de vídeo, pelo preço do console, uma RTX 3060, por um preço, que é o preço do Playstation 5, e do Xbox Series X, o preço oficial, que provavelmente vai voltar, aparecer no mercado assim, e tu vai comprar uma placa de vídeo, não dá pra ficar de pescismo, tu tem que diminuir gráfico, o cacete, daqui a pouco, tu vai estar querendo trocar, aí tu vai querer minerar, vai querer, vai ficar enchendo o saco, nos grupos, vendo qual é a placa melhor, que a tua, que a AMD vai lançar, outra placa, se é melhor ou não, qual tem os melhores drivers, o caralho, overclock de placa de vídeo, e é isso aí, segue lá no Twitch, arroba louco baltar, pra você acompanhar, as lives do canal, não esquece de dar uma olhada, dos nossos patrocinadores, nos links da descrição, tire o pescismo, da sua vida, compra o que você precisa comprar, e foge, de ficar, se metendo aí, perdendo tempo, vendo notícias, de se os preços vão cair, ou não vão cair, grande abraço a todos, até a próxima semana.